O primeiro padrão de hoje é a estrela da manhã, né? Também conhecido em inglês como Morning Star, tá? Vamos conhecer então. Como eu falei pra vocês, esses candles de reversão, esses padrões, são formados por três velas, tá? Então, no caso do estrela da manhã, é o seguinte, tá? Eu tenho uma vela longa vermelha, né? Bem longa. Uma vela pequena, independente da cor. E a terceira vela também longa, agora na cor verde, tá? Então, essa primeira e a terceira vela tem que respeitar essas cores. A primeira é vela vermelha e a terceira na cor verde. Ambas longas, pode ser uma arubuzul de alta, pode ser um candle de alta, um candle com corpo longo, ok? E essa segunda vela, a menorzinha, que seria a estrela da manhã, ela sim é uma vela pequena, pode ser um doji estrela também, pode ser uma vela pequena, tá? Aonde ela, ela, e ela independe da cor, tá? Mas assim, ó, como ela, a estrela da manhã é uma reversão de alta, quer dizer, reverte uma tendência de baixa urso para uma tendência touro de alta, né? Independe da cor, mas se essa estrelinha aqui for na cor verde, que é a cor da alta, mais forte sinal. Então assim, ó, pra ver a força dessa estrela da manhã, quanto maior for essas velas longas aqui, mais forte sinal. Quanto menor for essa vela da estrelinha, mais forte sinal, ok? Vamos entender agora a movimentação da vela para entender qual história esse padrão de velas de reversão me conta, tá? Então é o seguinte aqui, ó, o preço vinha caindo numa tendência de baixa, né? A vela vermelha abriu aqui em cima, tá? Ela tentou subir, mas daí veio a patada do urso e o preço continuou a sua queda que ela já estava, né? Fez uma mínima aqui e agora os touros começaram a agir e ele fez uma correção e fechou aqui, né? A vela verde, a vela pequena, abre aqui embaixo. Ela tentou cair, continuasse o movimento de queda, mas não teve força e já subiu onde agora os touros estão começando a agir com mais força. E nessa terceira vela, o que acontece? Agora sim, né, o preço novamente tenta cair, mas daí de novo os touros começam a agir, fazendo com que o preço suba todo o movimento novamente, faz uma pequena correção e fecha aqui. Quer dizer o quê? Que o preço que vinha caindo agora vai começar a subir. É essa informação que esse padrão me conta, que o preço vai reverter o movimento, tá? Então aqui, ó, velas de 15 minutos, o preço vem caindo numa tendência forte de baixa, né? Ele encontra uma região importante de suporte aqui, ó, onde o preço tenta romper mais e não consegue. E aqui ele faz aqui, ó, né? E aqui para nunca mais esquecer, o que é uma estrela da manhã, tá? É assim, ó, eu posso, é, é, vê isso aqui, ó, é uma grande montanha, ó, deixa eu pegar aqui, ó, é uma grande montanha vermelha, uma grande montanha verde e aqui, essa vela pequena é o sol, né? Onde o sol vai amanhecer entre as montanhas e fazer o preço subir. E eu quero pegar quem? Eu quero pegar esta subida aqui, ok? E assim, ó, ó, tá? Então depois de uma queda forte, eu vejo aqui, né, o padrão de velas de estrela da manhã, indicando que o preço vai subir, ok? Aonde que é meu gatilho de entrada? Eu, se eu sou uma pessoa agressiva, eu posso usar esta primeira vela verde aqui, que é a montanha verde, como referência. Se eu sou cauteloso, eu posso esperar uma terceira vela confirmar essa alta, ok? Vamos usar esta vela como referência aqui, ó, tá? Então aqui, ó, esta vai ser a minha referência de entrada, por exemplo, tá? Então aqui, ó, né, o gatilho seria aqui, ó, esta vela seria a referência. Então ela me dá a entrada, eu vou entrar comprado aonde? Quando romper a máxima da vela de referência. O meu stop loss estaria aqui, ó, um pouquinho abaixo da vela de referência. E o meu stop gain, né, eu posso colocar aqui, ó, nessa técnica, eu vou projetar aqui, ó, 100% desta vela para cima, tá? É onde eu vou colocar aqui o meu stop gain, tá? Então aqui, ó, aqui vai ser a minha compra, porque eu quero pegar esta alta. Aqui abaixo da mínima da referência vai estar o meu stop loss. E 100% deste movimento vai estar aqui o meu stop gain, tá? E aqui, ó, nos cards, assiste a aula aqui, onde eu falo sobre outros padrões que eu ensino, é, os níveis de Fibonacci. Eu vou usar a ferramenta Expansão Fibonacci, onde eu projeto o Fibonacci aqui, ó, nessa vela de referência. E além do 100%, que seria essa saída, ela me dá a saída aqui, ó, ela me dá outras saídas. 127%, 161%, 200%, 261% e 300%. Então eu tenho vários níveis de saída de stop gain, tá? E assim, ó, a regra aqui é o seguinte, se eu vejo nessa subida velas longas verdes, né, com corpo longo, eu vou esticar essa operação até os possíveis níveis de Fibonacci que ele me dá. Saída cautelosa, saída ganância 1, ganância 2 e ganância 3. Eu vou esticando a operação conforme a vela me mostra a força, ok? Agora, se no meio dessa subida eu começo a ver velas com muito pavio pra cima e pra baixo, indicando que o preço vai reverter, ou velas pequenas, indicando que não tem volume financeiro, ou até velas vermelhas, indicando que o preço já está voltando, é hora de fechar a operação, ok? Mas se eu vejo nessa subida velas longas, verdes com corpo longo, eu vou esticando a operação o máximo possível, tá? Então aqui, ó, nesse momento aqui, ó, executou a nossa compra, nesse momento executou o meu stop gain. Mas se eu vejo força, eu vou puxando a operação o máximo possível pra arrancar dessa operação, ok? Estou aqui na plataforma X-Station 5 da XTB e vamos operar aqui vários ativos agora pra demonstrar essa técnica de candle de reversão, ok? Estou aqui primeiro na dupla de moeda Euro SD, né, no gráfico de M15. Olha aqui, ó, o preço vinha numa tendência de baixa forte, aqui caindo, despencando, e lá no fundo aqui, ó, deixa eu dar um zoom nessa região aqui, tá? Ele fez aqui, ó, né, ele fez aqui, ó, uma vela vermelha longa, fez aqui uma vela pequena com pavio, ele fez aqui o martelo invertido, né, mas também, né, na literatura mais avançada aqui, eu vejo que junto com estrela da manhã, eu tenho aqui também, né, o martelo ou martelo invertido. Então, nesse caso aqui, é uma estrela da manhã com o martelo invertido, tá? Então, eu tenho uma grande montanha vermelha, uma grande montanha verde aqui, tá? Então, aqui, ó, deu o padrão de reversão de vela. Então, aqui, ó, se eu sou uma pessoa mais agressiva, eu vou usar aqui esta montanha verde como referência da minha operação, tá? Então, aqui, ó, eu vou usar a ferramenta aqui agora, que tá aqui nesse cantinho aqui, ó, Fibonacci, e vou usar aqui a expansão Fibonacci, que aqui na ferramenta do Dexation 5, ela é bem legal de usar, ó. Eu vou traçar o Fibonacci nessa vela de referência aqui, ó, da mínima até a máxima aqui, ó, tá? E vou projetar aqui, ó, pronto. Tracei o meu, opa, tracei aqui o meu Fibonacci aqui. Fibonacci, projeção, expansão, ele marca três pontos. Marquei o primeiro ponto na mínima, o segundo ponto na máxima, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, né? E o terceiro ponto aqui, também na máxima do preço, tá? Então, agora, ele me dá as entradas e saídas, né? Então, eu vou programar minha compra onde? Aqui no 0%, bem na máxima do que na diferença. Vou usar esta ferramenta aqui, ó, de ordens aqui, que é bem legal aqui da Dexation, tá? Eu vou clicar aqui, ó, vou programar uma compra aqui na máxima. O meu Stop Loss, pela técnica, tá abaixo aqui da mínima. Então, eu vou botar aqui no nível menos 111,8, tá? Botei meu Stop Loss aqui, um Stop Loss caro de 15 pips. E o meu alvo pode estar aqui, ó, 100%, onde eu pegaria 12 pips. 127, alvo cauteloso rápido, 16 pips, operação já 1 para 1. 161, alvo perfeito, 20 pips, 200%, ou até um possível 261. Vamos deixar aqui no 200%, nessa operação, que eu pegaria uma operação 2 para 1 quase aqui, né? Tá, ó. Então, aqui ele mostra, né, o preço que eu estou comprando, né? O volume, eu vou colocar aqui um mini lote de 0,10. Olha aqui, ó, o Spread aqui, ó, é de 1,30, tá? É 1,20. Eu tenho que ter uma margem de 50 dólares aqui, né? E ele já me dá aqui, ó, nessa operação, os pontos, o preço aqui de Stop Gain e Take The Profit, né? Stop Loss e Take The Profit. Me dá também aqui, ó, em pips, dá 15 pips negativos, se der errado, se der certo, eu pego 25. E já me mostra também, ó, se der errado, eu perco 15 dólares, e se der certo, eu ganho 25 dólares, né? Ok? Vou programar aqui a minha operação. Está programada aqui a minha operação. Pronto, ó, a minha compra está aqui, o meu Stop Loss está aqui embaixo, e aqui está o meu Stop Gain. E conforme eu vejo, ó, nesse momento aqui, ó, ativou a nossa compra, né? Ó, nesse momento aqui, ó, ele ativou a nossa compra aqui, ó, bem aqui, ele ativou a nossa compra, né? E conforme eu vejo velas verdes longas, eu vou esticando a operação, ó, não sei, ó, podia ter saído aqui no 100%, mas eu fui puxando 127, fui, ó, puxei aqui até o 61, como ele está fazendo uma vela aqui, ó, vinha até o 200%. Se eu tivesse arriscado até o 261 aqui, ó, ele quase chegou lá batendo, é, quase chegou no pivô aqui, né? Então aqui, ó, quem saiu no 200%, pegou uma baita operação. Depois ele acabou voltando, fez um pavio longo pra cima, indicando que o preço quer voltar, já me dando preocupação. Depois já fez uma vela vermelha aqui, ó, aqui eu já tinha caído fora, mas aqui, quem saiu no 200%, excelente operação, pegou 25 pips aqui, ó, em 30 minutos, uma baita operação. Quem esticou um pouquinho mais, demorou um pouquinho, mas chegou até o 300%, mas vai em operação um pouquinho mais longa, né? Onde ele fez aqui, ó, vamos dar uma olhada, né? Você comprou aqui, ó, trouxe até aqui, digamos, uma operação que já demorou uma hora, mas pegou ali quase 40 pips ali, em 4 velas de 15 minutos, ok? E aí, trader, gostou dessa aula? Bem legal, né? Pratica bastante. Olha aqui, ó, lembrando que a gente tem também aulas que mostram padrões com uma vela, martelo, martelo invertido, estrela cadente e enforcado, e também uma outra aula com padrões de duas velas, onde eu falo sobre o harami, harami de alta, harami de baixa, e engolfo de alta, e engolfo de baixa. E também, alicate de alta, e alicate de baixa, ok? Dá uma olhada nessas aulas, que é bem legal. Pratica bastante. Reversão, é bem importante você saber, porque é lá que você compra o preço barato, e vai vender o preço mais caro do dia. E lembra, somos traders, somos comerciantes. Eu só quero comprar barato, e vender caro, e depois vender caro, e recomprar barato. Esse é o nosso objetivo, ok? E se você é novo, e ainda não me conhece, já convido você para se inscrever no canal, e ativa o sininho, para você ser avisado, porque todo dia tem três vídeo-aulas aqui, vídeos de abertura, vídeos de conteúdos day trade, conteúdos de ações, a longo prazo, opções, conteúdos de mercado forex, bastante coisa de forex, e mercado de criptomoeda também, completíssimo, para você que é trader, ok? E dá aquele baita joinha no vídeo, ajuda bastante o canal, tá pessoal? Então assim, dá aquela curtida, porque o YouTube só espalha esse vídeo, se você curte esse vídeo, e ajuda aqui o Japa, ajuda bastante o nosso canal, certo? E compartilha com o seu amigo trader, que está perdidão, não sabe o que quer fazer, fala, cara, assiste as aulas do Japa, tem mais de mil vídeos no canal dele lá, tudo de graça, para assistir, certo? E salva esse vídeo, para você lembrar, e sempre assistir, né? Lembra, o trader, é o Kumon do trader, né? Tem que praticar, somente a prática, leva à perfeição, e é um mercado difícil, que tem que ter tempo de tela, ok? E deixa nos comentários, se você gostou dessa série de aulas, tá? Me ajuda bastante, para saber, se eu estou indo no caminho certo. Pessoal, um grande abraço a todos, e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí